Olá pessoal, hoje vocês verão informações sobre Windows 10, Cortana, Hulu Lens e o Lumia 940XL. Então, vamos lá! Bom, o Windows 10 vai ser liberado para as pessoas que usam o programa Windows Insider primeiro, né? Quem usou o Windows Insider vai receber o Windows 10 na versão final, dia 29 deste mês, dia 29 de julho. Então, quem reservou a atualização do Windows 10 vai estar com o Windows 10 no seu computador e notebook, depois que a Microsoft liberar para todos no Windows Insider. Então, temos que esperar aí a Microsoft liberar primeiro para os pessoais do Windows Insider, depois para nós. Bom, agora a Cortana. A Cortana, ela vai estar no Android iOS ainda este mês. Não se sabe a data, mas você sabe que ela estará no Android iOS ainda este mês. Pois bem, quando ela virá ao Brasil, falaram que... Eu esqueci o nome do cara, mas ele falou que trazer a Cortana para o Brasil, não é só ela aprender o idioma, mas também ela tem que aprender as características do país e tudo mais. Então, a Microsoft disse que ela vai estar começando a falar português no início de 2016, do ano que vem. Então, temos que esperar aí também. Agora, o Hulu Lens. O Hulu Lens é aquele óculos que a Microsoft inventou lá, que ele transforma tudo que você pensa em realidade. Tipo, estou pensando aqui, estou com o óculos, faz de conta, estou pensando em um gatinho, aí aparece um gatinho aqui. É isso. Pois bem, ele não tem data prevista para chegar aqui no Brasil, e eles disseram que ele vai custar mais caro do que um console de última geração. Eu também vi em um site aí que a Microsoft está dividindo o Hulu Lens com a NASA. A NASA está pretendendo mandar ele para o espaço, que assim os astronautas podem ver o que... Pode arrumar os problemas que está tendo lá e tudo mais, né? Porque assim é facilitar um pouco o trabalho dos astronautas, né? E o Lumia 640, o Lumia 940XL, não tem previsão de chegada? Eu acho que tem sim, eu acho que é lá para novembro, outubro, novembro deste ano. Ele está previsto para chegar, eu acho, né? E ele está com boa aparência, ele já vem equipado com Windows 10. Vou dar umas informações aqui para vocês. Ele vem equipado já com Windows 10, com 4GB de memória RAM. O meu Lumia 630, ele só tem 512 MB, né? Mas então, ele tem a câmera principal de 24.8 megapixels e a frontal de 8 megapixels. Então, temos que esperar aí eles fazerem e mandar para cá os Lumia 940XL e Lumia 940. Eu achei muito bonito, vou ver se dá para passar as fotos aqui para vocês agora, mas eu acho que não vai dar. Eu tentei fazer vídeo aqui falando, gravando áudio para depois passar as fotos, não deu, saiu com eco, som. Eu estou fazendo esse agora, tá bom? Bom, pessoal, esse foi a notícias do dia, foi rapidinho também. É que eu fiquei, já estou aqui quase uma hora tentando editar o vídeo e não consegui editar, né? Mas estou fazendo esse agora. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreva aqui no canal, dá joinha no vídeo. E compartilha, me segue nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.